Como captar mais pacientes para eu atender? Essa pergunta aqui vale um milhão de reais e a resposta vai depender muito de quem é você na fila do pão. Por exemplo, qual área que você atua, qual região da sua cidade, qual que é a sua modalidade de atendimento online ou presencial, qual que é o preço da sua consulta e o valor que você entrega, qual o seu nível de especialização e quais são as suas experiências. No vídeo de hoje eu separei para vocês 4 estratégias que eu utilizo aqui no meu consultório para aumentar a captação de pacientes e eu vou falar para vocês. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala Nutribeleza! Eu sou o professor doutor Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai falar sobre captação de pacientes para você aí que é um nutricionista recém-formado, está com dificuldade ou então para você que quer expandir a sua carteira de atendimentos. Eu vou falar para vocês as 4 estratégias que eu utilizo aqui no consultório e a quarta e última delas é a mais efetiva. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se puder já colaborar, deixa o like aqui para mim, se inscreve no canal e ativa as notificações que nós temos vídeos todos os dias para você que é nutricionista, estudante ou amante da nutrição. A primeira estratégia para você captar mais pacientes é que todo mundo ao seu redor tem que saber que você é nutricionista. Pode parecer meio óbvio, mas acredite se quiser, não é. Você vai ter que conversar com todos os seus familiares, com seus amigos e colegas de trabalho e expor todo o seu conhecimento dentro da área, de maneira com que essas pessoas pensem Nossa, esse fulaninho estudou mesmo, eu acho que ele manja desses paranauê. Porque por mais que essas pessoas não passem com você como paciente, é bastante provável que elas acabem te referenciando para outras pessoas ao redor delas e você consiga captar mais pacientes. E aí uma coisa que eu peço para todo mundo tomar cuidado, para os meus alunos tomarem cuidado principalmente, é com as redes sociais. A galera pensa que as redes sociais vão acabar expandindo o negócio delas e que de fato você vai conseguir muito mais pacientes pelas redes sociais, mas isso não necessariamente é uma verdade. O que acontece é que as redes sociais são uma boa forma de você divulgar o seu trabalho e de outras pessoas te encontrarem. Mas o que acontece muitas vezes é que quando você começa a elaborar conteúdo para as redes sociais, você se dedica muito a isso, você vai dedicar muito tempo. E a taxa de conversão em pacientes para que você possa faturar acaba não valendo a pena. Então você vai escrever, a cada 100 mil postagens você vai conseguir, por exemplo, um paciente. Será que valeu todo o seu esforço? E aí você pode até estar duvidando de mim, falando Pô Jeff, mas você mesmo faz conteúdo nas redes sociais e está falando para eu não fazer. Não se esqueça que o meu negócio é o de atendimento, mas ele também é a parte de ensino. O que acontece aqui, pessoal, é que as pessoas passam muito tempo nas redes sociais e elas podem, porventura, esbarrar no seu conteúdo e achar de fato o seu conteúdo muito interessante e falam, nossa, o fulaninho, ele manja de verdade de nutrição. Mas essa pessoa vai consumir o seu conteúdo de graça e dificilmente ela vai entrar em contato com você para agendar uma consulta. Afinal de contas, a gente tende a fechar negócios com pessoas que estão ao nosso redor ou que já foram referenciadas por outras pessoas que nós conhecemos. Então a pessoa que está procurando um nutricionista, ela vai perguntar para um amigo sobre um nutricionista, vai perguntar para um familiar. Dificilmente essa pessoa vai olhar no Instagram e falar Nossa, a fulaninha escreveu que está na época de manga. Vou fechar uma consulta com ela. Cara, não cai dessa que você vai dedicar muito tempo e vai acabar se frustrando. Eu não estou suportando mais. É claro que existem exceções. Se você é uma nutria ou um nutre super famosão e que tem vários seguidores e inscritos, enfim, pode ser que de fato o seu conteúdo consiga converter em novos pacientes. Mas é bastante provável que esse não seja o seu caso. Então na boa, eu se fosse você, eu tomaria cuidado com o tempo que você passa criando conteúdo achando que você vai converter em novos pacientes. A estratégia 2 também é bastante óbvia. Qual que é a estratégia 2? De você ter um bom relacionamento com os seus pacientes atuais. Então atende com pressa o seu paciente, tenha empatia por ele, se coloca no lugar do seu paciente, tente entender as dores, as aflições, saber sobre a rotina do seu paciente para que de fato você consiga entregar um bom atendimento. É muito importante também você ser assertivo ou assertiva nas respostas que você vai dar para o seu paciente, porque isso passa um nível de confiança muito grande para quem está do outro lado da mesa. E aí é claro, se esse paciente que você tem hoje, ele tiver uma boa experiência de atendimento com você, cara, é 100% de certeza de quem vai te recomendar para outras pessoas. Aliás, se você conseguir garantir bons resultados para esse paciente, as outras pessoas vão puxar assunto com o seu paciente para querer saber quem é você. Então, por exemplo, a pessoa vai olhar na rua e vai falar Nossa, Fuaninho, como você emagreceu? Aí ele vai comentar Ah, que eu estou passando com o nutricionista X lá. Aí o cara vai falar Nossa, que legal, que bacana, me passa o contato dele. E pronto, você se deu bem, você acabou de garantir mais um paciente e aumentou a sua carteira de atendimentos. A estratégia número 3 para você aumentar a captação de pacientes para você atender é de você manter sempre o valor da sua consulta muito alto com um preço acessível. Como assim manter um valor alto com um preço acessível? Pessoal, valor é o que você entrega e preço é o que você está cobrando pela sua consulta. O que seria uma consulta com valor alto? É uma consulta em que o profissional, ele escuta o paciente, ele tem empatia pelo paciente, ele tem conhecimento técnico e científico o suficiente para traçar as melhores estratégias nutricionais para atingir um determinado objetivo. É aquele profissional que passa, de fato, segurança para o paciente, que atende em um ambiente agradável, que deixa o paciente confortável, não atende com pressa, por exemplo, e também que dá um suporte pós-consulta. Não adianta você atender o paciente hoje e ver ele só daqui a dois ou três meses sem dar a mínima para ele. Então, se você conseguir manter o valor da sua consulta alta e por um preço acessível, por tudo isso que você está entregando, eu tenho certeza que essa pessoa vai te referenciar para outros possíveis pacientes. Vamos fazer o seguinte, aqui no canal a gente já tem um vídeo em que eu falo o quanto que você tem que, eu explico direitinho o que é valor e o que é preço e eu falo o quanto que você tem que cobrar na sua consulta para o ano de 2023. Eu vou deixar aqui no card para vocês e também na descrição desse mesmo vídeo. E aí, por fim, a forma que é mais efetiva aqui no consultório para eu aumentar a captação de pacientes, eu vou falar para vocês agora, é claro que você vai me dar aquela força, você vai deixar o like aqui para mim, se inscrever no canal e ativar as notificações, que eu vou revelar para vocês como que eu aumento a captação de pacientes aqui no consultório. É através de parcerias. Eu faço parcerias com outros profissionais da área da saúde, você pode fazer parceria com médico, com fisioterapeuta, com professora de educação física ou então até mesmo com outros estabelecimentos. Você pode fazer uma parceria com a academia que fica perto do local que você atende, com o centro de estética ou então com a manicure, enfim, faça parcerias. Tá, e como que eu faço essas parcerias? Tem algumas regras que eu coloco para essas parcerias aqui no consultório, são regras que elas são inquebráveis, são inegociáveis. A primeira delas é, nunca atenda de graça. Você pensa, ah, eu vou chegar naquele profissional e vou falar que eu vou dar uma consulta de graça para ele me indicar. Esquece isso, tá? Por que eu não incentivo com que você atenda de graça? Primeiro ponto, você acaba desvalorizando a profissão. Segundo ponto, você desvaloriza muito o seu trabalho. E se você não dá valor para o seu trabalho, o que te garante que o seu parceiro ou outras pessoas vão dar valor também ao seu trabalho? Então, nunca atenda de graça. O que eu incentivo a fazer e a ter trabalho aqui no consultório, é você conceder alguns descontos. Então, você pode dar desconto de 10, 20, 30, 40% para esse seu parceiro que se consultar com você. E aí, eu costumo dividir essas parcerias em dois momentos. É claro que eu já combinei com esse parceiro ali o desconto dele, e aí ele vem para o primeiro momento da parceria, que é quando eu vou mostrar o meu trabalho para esse parceiro. Por mais que eu tenha dado algum tipo de desconto para ele em se consultar comigo, eu vou garantir com que eu entregue um trabalho com o máximo de qualidade possível. Por quê? Porque esse tem que ser o meu padrão de trabalho, e também porque eu quero que o meu parceiro, ele pense, nossa, o fulano ele trabalha muito bem, olha só a qualidade do atendimento dele, vale muito a pena eu indicar esse atendimento para outras pessoas. Então, é como se esse primeiro momento, ele servisse para você falar, cara, o meu trampo é muito bom, vale a pena você confiar em mim, se você me indicar para outras pessoas, você não vai passar vergonha. E aí vem o segundo momento. Antes que você escreva aí nos comentários, Jeff, você dá comissão para o parceiro? Não, não trabalha dessa forma, isso não existe. O segundo momento da parceria, é quando eu vou receber aquele paciente que foi indicado pelo parceiro. E aí eu também vou garantir um bom trabalho, vou entregar uma boa consulta para essa pessoa, e eu concedo um desconto que vai normalmente até 10%. É claro que esses percentuais que eu estou passando para vocês, é muito importante você avaliar o que cabe dentro do preço da sua consulta. E sabe qual que é a grande vantagem de você atuar com parcerias? É que esses parceiros, eles acabam atuando como vendedores da sua consulta. Eles são vendedores não comissionados. O que acontece é que essas pessoas, esses parceiros, acabam divulgando o seu trabalho de uma maneira gratuita, teoricamente. E eles falam sobre o seu trabalho de altíssima qualidade para todo o ciclo de convívio social deles. Então imagina, por exemplo, um professor de musculação que você atendeu e é seu parceiro. Esse cara fica lá dentro da sala de musculação e ele tem contato com vários alunos que perguntam coisas sobre exercício para eles e podem, porventura, perguntar indicações de nutricionistas. E é aí que você vai entrar. Aliás, como eu mencionei para vocês, essa quarta estratégia é a melhor estratégia que eu utilizo aqui no consultório para aumentar a minha captação de pacientes, aumentar a minha carteira de atendimentos. Eu já tentei outras estratégias. Teve uma que eu tentei e acabei perdendo mais de 15 mil reais nessa estratégia. Eu não quero que vocês passem por isso. Então tenta utilizar essas quatro estratégias. Se vocês quiserem saber como que eu perdi essa grana investindo, escreve aí nos comentários que eu gravo um vídeo para vocês para que vocês não caiam nessa lorota e não se deem mal como eu. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like para mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. De qualquer forma, eu vou deixar do lado aqui um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece!